E aí galera, bem-vindos a mais um FPS Podcast, eu sou o Gil Andrade, tô aqui com a minha dupla, e aí querido? Tudo certinho com você? Tudo certo. Mais um podcast, me chamo Léo Lourenço e tô muito feliz de estar aqui, fazendo papo massa hoje sobre fisioterapia, é isso? Fisioterapia, e que bom, né? E a gente tá com quem, Léo? Não, a queima daqui é você, você que faz o mundo da casa, eu não. Olha, a gente tá com uma galera muito legal. Que é Daniel Vicentini e Rafa Nascimento, fisioterapeutas, bem-vindos. Valeu, obrigado, obrigado pelo convite. Pô, que massa ter vocês aqui. Dani, você é do Paraná, Maringá? Paranaense. Ali do lado de Recife, é. Aí veio aqui pra 45 graus. Maringá, Paraná. Ai, que legal. Que massa. Rafinha, você é nossa egressa aqui no FPS. Isso, nasci desde aqui em Pernambuco mesmo. Que massa. Não é tão de longe não, né? É por aqui. Que massa. Quando vocês falam Pernambuco, eu falo Pernambuco. Pernambuco. Mas é legal pra galera que tá assistindo aí também. Vem que tamo por aqui. E vem uma galera massa conversar com a gente. Aí que é legal. É um privilégio. Já passaram de Brasília, não foi? Também. Foi massa. O podcast é aí rodando o Brasil, mundo. Nani, pergunta bem básica, mas importante pra gente. Quem é o Daniel? O que é que tu faz? Como é que tu caiu nesse mundo da fisioterapia? Fala um pouquinho sobre a sua trajetória aí. Joia. Bom, sou paranaense desde nascimento em Maringá, que eu moro, né? E fiz educação física e fisioterapia. Paralelo? Cara, é uma história louca. Conta ou conta? Vamos ouvir também. Pode contar. Pode contar. A cara de Rafa Cilheta. Se um hoje é difícil assim, duas ao mesmo tempo, será? Mas conta, cara. Conta essa saga aí pra gente. Quando eu tava no segundo ano de educação física, eu entrei na Físio. Aí eu fazia Físio integral, que lá era integral, e educação física noturno. Sim. Então eu entrava na faculdade sete da manhã, saia meio-dia, voltava um e meia, saia às cinco e meia, voltava às sete da noite, ficava até às dez e meia. Que maravilha. Vamos respirar. E que massa, né? Você tá aqui também. Muita experiência aí, deve ter. E Rafa é nossa agressa também, que legal. Tu se formou quando, Rafa? Eu me formei em 2017, no final de 2017. Ai, que legal. Também tem uma história assim aí, com a fisioterapia, né? Isso. Primeiro, a gente, eu acho que quer saber também, né? Como isso entrou na vida de vocês? Dan falou, né? Que foi ao mesmo tempo, ele começou a educação física e depois foi pra Físio. Como tu decidiu começar? Ah, não. Se eu tô fazendo uma área de saúde, eu posso começar outra também. Como foi esse paralelo? Então, eu comecei a educação física porque eu gostava muito da área de naturação. Eu era atleta de natação. E da área de musculação, ginástica e tudo mais. Só que aí, dentro da graduação em educação física, eu percebi que a minha paixão, além dessa, era atender ou futuramente trabalhar com pessoas mais velhas. Então, fiz estágio em hidroginástica, musculação pra idoso. Eu fui gostando dessa praia. Só que na educação física, naquela época, a gente não tinha tantas disciplinas voltadas a esse público mais velho. E eu falei, ah, acho que a melhor graduação pra complementar o que eu queria era a fisioterapia. Que tem muita coisa parecida ali, né? E aí, eu acabei e falei, ó, eu não vou esperar acabar uma pra começar a outra. Se eu tenho possibilidades de... Era jovem na época, eu falei, vamos embora. E aí, eu comecei e realmente foi o que eu me apaixonei, assim. Não tem como eu separar essas duas áreas hoje em dia. Mas, tanto uma quanto a outra, eu sou apaixonado, assim, pra atender a população mais velha, que é o meu foco hoje em dia. Mas você terminou as duas? Terminou um antes, depois terminou a outra? Quando eu tava no segundo ano da Físio, eu terminei a Educação Física. Sim. E aí, continuei fazendo a Físio. A Físio. Que massa. Especialização depois, se formou e foi fazendo... É, aí, durante as duas graduações, de final de semana, eu fazia uma pós. Sim. De anatomia humana, que... Você dormia que horas? É, só você. Você se alimentava que horas? É, verdade. Eu fazia uma pós. Mas aí, depois, eu fiz mais cinco pós. Mais cinco pós? É, especialização. Gente, eu acho que eu tô com dificuldade de respirar com esse tempo desse menino. Pensa o quê depois? Vamos lá. Anatomia humana, fisiologia humana, bases morfofisiológicas do corpo humano. Fiz psicogerontologia, gerontologia e saúde pública. Legal. Isso tudo também voltado pra população idosa. É, anatomia e fisiologia é básico, né? É básico, né? É, e saúde pública também é bem geral. Mas psicogerontologia e gerontologia aí é exclusivo pra população idosa. Daí, depois fiz mestrado em promoção de saúde na linha do envelhecimento e doutorado em gerontologia. Entendi. Mas tu terminou mestrado em doutorado também? Já terminei o doutorado, fiz dois pós-doutorados. E faz 70 anos, semana que vem. Eu sou idoso. Ele é o idoso que faz a gente fazer o doutorado. Já tá na área, assim, também. Mas agora parei um pouco. E Rafa também se forma aqui no EFES 2017-A. E essa trajetória aí também é longa, tem muita coisa pra... Mas tu caiu na física, Mofinha. Na verdade, eu sempre quis... Tive certeza que queria fazer alguma coisa na área de saúde. Desde a escola? Desde a escola. Mas por vivência mesmo com família, conhecido. Eu não conhecia tanto a fisioterapia, porque na família tinha mais médico, enfermeiro, psicólogo. E aí a fisioterapia surgiu pra mim. Foi uma sugestão de uma psicóloga que eu procurasse, porque eu sempre quis fazer alguma coisa na área de saúde. Mas eu queria ter muita proximidade com o paciente. Eu queria estar ali, ver ele evoluindo aos pouquinhos, sabe? E é uma área que permite esse acompanhamento, dessa proximidade. Você até ir na casa do paciente. E isso me interessou bastante lá no ensino médio. Então, eu escolhi fazer a Físio. Escolhi fazer Físio na FPS por causa do método, que me interessou. Que eu achei que ia ser muito mais tranquilo eu conseguir aprender com metodologia ativa do que ficar sentada só escutando o que o professor estava falando. Então, eu escolhi a FPS também por causa disso. E de lá pra cá, eu não tenho. Chega até o currículo. Dois pós-doutorados, pouco tempo pra dormir. Ele é idoso, tu tá no ouvido, tu vai chegar lá. Um velho senhor. Mas é massa escutar essas duas perspectivas, né? Muito bom, muito bom. É incrível. E aí, Dan, como seguir nessa área também acadêmica, né? Do que você foi escolhendo. Enfim, dentro da graduação de fisioterapia, que é o que a gente tá falando. Qual você escolheu e por que a... Fala assim pra gente, pra não falar errado. A parte de... Pra idosos é gerou o quê? Fala aí pra gente de novo. Gerontologia. Gerontologia. Não tô sabendo falar direito essa palavra aí não. Mas como foi que você escolheu também? Então... Alguma história de família? Não. Tu conheceu... Sim, foi bacana essa... Eu tinha muita proximidade com a minha avó materna. Eu acho que muitas pessoas têm proximidade com avós, assim, né? Aquela paixão que é diferente da paixão e o amor do pai e mãe. Do pai e da mãe. É diferente. É diferente. Na maioria das famílias. E ela faleceu em 2003, antes de eu começar a faculdade. Mas na faculdade que eu falei... Nossa, eu poderia ter feito isso com a minha avó se ela estivesse viva. Eu poderia ter aplicado esse exercício, aquilo ali. E aí, a minha paixão começou a crescer ainda mais. Em poder atender outras pessoas idosas, já que eu não tinha condições de atender mais minha avó. E como que eu poderia fazer isso? E como a Rafaela falou, nada mais próximo do paciente do que a fisioterapia. Todas as áreas da saúde atendem um paciente. Mas essa proximidade, eu sinto que é muito mais forte na fisioterapia do que em outras áreas. Você tem que ter um trabalho muito humanizado na fisioterapia. E a gerontologia, ela estuda o paciente idoso, o cliente idoso, depende de que área você esteja. De uma forma também humanizada. É uma área que a gente chama de biopsicossocial. A gente tem que entender aquele sujeito mais velho, de forma biológica, que é o nosso forte. Psicológica também e social. Porque muito do que o paciente idoso está vivendo nas suas questões mentais, emocionais, sociais, familiares. Vão influenciar demais o nosso trabalho físico. Então eu percebi que era uma área que na época, ainda hoje, mas na época ainda mais, faltava profissionais. Inclusive a fisioterapia e gerontologia foi reconhecida como especialidade só em 2016. Então não tinha essa especialidade, se conhecia, mas não se tinha legalmente, pelo conselho, essa especialidade. E aí eu falei, é agora mesmo que eu quero alavancar, porque eu vou juntar o que eu gosto, o que o Brasil está precisando, o meu município, enfim, qualquer cidade está precisando. Porque o mundo está envelhecendo. Sim. Mas a especialidade que é nova. Então acho que a chance de eu ganhar mais dinheiro e também ser mais feliz, que ninguém trabalha só por amor, é agora. Essa é a hora. E deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo certo. E bacana, como você falou, o Brasil está envelhecendo cada vez mais. Nossa, estão chegando aos 80, 90 anos com saúde, saúde mental, saúde física. Já, já ele faz 70. Beija-me em boto. Minha mãe tem 74 anos, assim, minha mãe é muito ativa, faz pilates, faz a feirinha dela, caminha. E é bacana, você vê isso para vocês, mesmo que você que está cuidando dessa área, é bacana ter essa evolução. Muito. Isso passa também, essa qualidade de vida passa também para a prevenção, passa para a profissão de vocês. Eu até pergunto, sempre pergunto nos podcasts aqui para todo mundo. A profissão de vocês, ela não, na teoria as pessoas procuram vocês quando está quebrado, né? Quando está com dor, ou quando está... Ah, estou com dor, vou lá no Dan, vou lá na Rafa. Mas vocês têm um papel importantíssimo na prevenção, né? É isso, fala um pouquinho, até para educar que está vindo a gente, assim, o papel de vocês também na prevenção, não só na hora que está com dor, né? Porque saúde é isso também, né? Saúde é prevenção, né? É, promover. Só correção, né? Isso. Tanto na parte da prevenção, quanto na parte da promoção, quando a gente está lá na atenção saúde básica, a gente precisa ver quais são os riscos de saúde, o que é que pode acontecer com essas pessoas, às vezes o que ele já tem de doença crônica, o que ele já pode ter pela família. E aí a gente vai atuando justamente com orientação, com exercício apropriado, para que se previna que ela venha a desenvolver alguma coisa. as orientações para a família, no contexto que ele vive, para que todas aquelas pessoas tenham saúde. Então, a gente tem essa atuação antes, né? Embora todo mundo conheça a fisioterapia pela reabilitação, né? Depois que... A dor. Aí, tudo bem. Mas a gente tem como atuar antes, sim. Tanto a nível de SUS, como a nível empresarial, quando a gente fala em fisioterapia do trabalho, como... Laboral também, né? Já está laboral também, né? Isso. Isso. Então, não falta área, né? Não. E fisioterapia ainda é recente no Brasil, assim, como profissão. Então, a gente tem algumas áreas hoje, outras estão conseguindo crescer cada vez mais com a própria gerontologia. Mas ainda tem muito campo para crescer cada vez mais, né? Então, quem for entrando aí vai conseguir ajudar a cada vez encorpar mais. E isso é massa, né? Porque dá uma visão muito mais específica do que a ideia que a gente tem de ser muito mais geral, né? A fisioterapia. E aí, dentro desse assunto, em média, existe uma quantidade de áreas que o fisioterapeuta pode atuar, assim, especialidades e tudo mais. Que tem a respiratória, tem... Não sei como... Somos leigos, tá? Não sei como que fala. Mas, tipo, do corpo mesmo e tal. Existe... Tem. Tem as especialidades do COFITO, né? Conselho Federal. Isso. Só esqueci de algumas. Bom, vamos lá. Fisioterapia e gerontologia. Fisioterapia do trabalho, que a Rafa comentou. Essa aí do trabalho é aquela que ajuda a gente a manter a postura, sentar certinho. Também. Ele vai analisar a questão ergonômica. Então, pra quem tá em casa e não conhece o termo, ergonomia, a questão de distância entre o meu joelho e a mesa. Se o encosto da cadeira tá adaptado pro tamanho da minha coluna. Então, sim, coisas bem gerais. Monitor, né? É, altura do monitor, distância do monitor, né? Inclusive, questão de não usar mais telefone, ter o telefone auricular, o punho. Então, dá essa análise geral. Aí entra também a fisioterapia do trabalho, a fisioterapia laboral, conhecida muito por ginástica laboral, porque o profissional de educação física também trabalha um pouco nessa área. Fazendo os intervalos de... Não, você trabalha lá oito, sei lá, seis, oito horas por dia, ou até mais, na frente do computador. Então, tem lá os profissionais que vão, ficam lá dez, quinze minutos com você. Profissionais da indústria, né? Que trabalham muito pesado em máquinas, também recebem esse tipo de trabalho. E dentro da fisioterapia do trabalho, tem uma área muito interessante, que é a fisioterapia forense. A gente escuta muito falar da área forense, os médicos, legistas, o enfermeiro forense, o próprio dentista, o odontólogo, mas tem a fisioterapia forense também. Que é, por exemplo, eu me acidento no meu trabalho, vou ficar um mês de cadeira de roda, sem poder andar, o que isso vai custar para mim? O advogado, ele não vai ter muito conhecimento do... Da parte técnica. Da parte técnica. O quanto aquela dor que eu estou sentindo vai impactar na minha vida e o que isso influencia em dinheiro. O fisioterapia forense tem, se ele for especialista nessa área, ele tem capacidade de fazer isso. Uma área extremamente nova, mas ela está dentro da fisioterapia do trabalho. Ela não é uma especialidade sozinha. Tem a cardiovascular, fisioterapia... Respiratória, né? Respiratória, que entra muito na UTI, né? A parte de terapia intensiva. Fisioterapia pediátrica. Isso. Aí tem a de neuro... Neurofuncional. A motora também está dentro? A motora... Então, a motora é tudo. A motora é tudo, que é o nosso carro-chefe. Mas tem a fisioterapia em ortopedia, que aí é mais motora ainda. Fisioterapia esportiva. Terapia manual, está conseguindo ganhar também. É, não é especialidade ainda, mas está com o carro-chefe. Então, são várias, né? Não tem como... Fisioterapia em quiropraxia já é uma especialidade. Sim, foi. É verdade. É verdade, com o Manuel aqui. E fisioterapia aquática, antigamente chamada de hidroterapia. Tem várias áreas. Ah, é muito. Não, quem se formar em fisioterapia tem muito campo de trabalho. Tem campo, né? Nossa, muito campo. E é um mercado que a gente... Para quem está pesquisando sobre o curso e tudo mais, é importante saber, né? Porque não vai ser só, sei lá, atendendo uma clínica ou prevenção. Não é só alongamento. Não é só alongamento. E que bom. E não é só massagem. Não é só o juízo. Pelo contrário, eu mesmo quase não aplico massagem nos meus pacientes e as técnicas de massagem. Porque o público que eu trabalho, dependendo do caso, não necessita muito disso. Sim. Mas se você for trabalhar na dermatofuncional, na área estética, você vai fazer muita massagem. Então, porque é muito comum chamar o fisioterapeuta de massagista, né? É. São áreas diferentes. Totalmente. E aí, são áreas diferentes. E aí, diz pra gente, se eu tiver uma dor aqui na minha lombar e se for crônico, eu vou para um fisioterapeuta, né? E aí? Sim, de preferência, sim. Por favor, né? Por favor. Vá cuidar dessa coluna. Mas aí, a gente pode cuidar dessa coluna, ver a causa, o que que causou. E associar, caso seja o caso, associar com uma massoterapia. Indicar um massoterapeuta da minha confiança que vai trabalhar mais comigo. Eu preciso ir no médico antes ou já posso ir lá falar com a Dani, com o Rafa, com a Dani? Eu preciso ir... Tem casos e casos, né, Rafa? É. Na verdade, tem casos e casos, mas o fisioterapeuta, ele é considerado um profissional do primeiro contato. Sim. Então, você pode passar pelo fisioterapeuta primeiro. E quando é o caso de que, não, você realmente precisa passar por esse especialista antes, o próprio fisioterapeuta vai em caminha. Mas você não precisa. Eu vou primeiro no ortopedista, porque eu estou com uma dor na coluna. E aí, para o ortopedista me indicar um fisioterapeuta. Não precisa mais ser assim, não. Você pode chegar direto. Mas não é tão comum ainda, infelizmente. Entendi. Uma área que o Rafa falou, eu lembrei bem. Que é mais o contrário, é a fisioterapia em oncologia. Os pacientes com câncer. Então, obviamente, ele está no médico primeiro, o oncologista. Daí, ele indica o físico para complementar o tratamento. E aí, faz muito sentido também em relação ao tratamento desses pacientes específicos. Porque, por causa da doença, eu acho que traz outros malefícios, vamos dizer assim, de medicação. Que, infelizmente, acaba afetando o físico da pessoa, o corpo e a saúde em si. Que o câncer já é uma doença muito agressiva. E aí, o fisioterapeuta atua nisso também. E uma pergunta que eu queria fazer é, dentro da fisioterapia também, é importante trabalhar com a equipe multidisciplinar? Para ajudar. Isso que a gente até falou, né? Vai primeiro no médico, no fisioterapeuta, tem um nutricionista. E aí? Com certeza. Eu acho que qualquer profissional de saúde, quanto mais multi for o atendimento dele, quanto mais essa visão de que aquele pessoa é integral, melhor vai sendo esse tratamento. Então, é mais difícil atuar sozinho. Então, realmente, precisa ter uma equipe multi atendendo pacientes. Tem pacientes que é imprescindível, que se não tiver um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um médico, um profissional em educação física, atuando ali junto, ele não vai conseguir evoluir, ele não vai conseguir melhorar da mesma maneira. E isso em muitas áreas, quase todas as áreas, mas algumas como a neurologia. Se não acontecer assim, os ganhos acabam sendo muito pequenos. E aí a culpa é nossa. E não tem que ser, né? Não. É o contrário, é verdade. A gente fala muito de interdisciplinar hoje em dia, nem tanto em multi. Porque o multi é aquela equipe, ela é a fisioterapeuta, eu sou o profissional de educação física, você é a nutricionista, ele é um enfermeiro. A gente vai atender o paciente, mas cada um no seu quadrado, a gente não se conversa por um bem maior para o paciente. Esse é o multi. O inter, eu tenho o WhatsApp dela, o seu, o seu, a gente conversa, ó, meu paciente hoje descompensou, a frequência cardíaca dele foi muito alta, o que eu posso fazer? Ela que é a física e vai me ajudar. Então, esse é o inter. E na gerontologia, né, puxando para a minha área, isso é mais forte ainda. Sim. Porque a gente está falando assim, a gente não está trabalhando só com o coração e o sangue do paciente, no caso da cardio, bem entre aspas. Eu estou trabalhando com uma pessoa que é mais velha. Então, ela tem cardiovascular, ela tem sistema respiratório, ela tem sistema ortopédico, ela tem, é um indivíduo. Então, tem que ser interdisciplinar. Principalmente nutricionista. Nossa, massa. Rafa e Dani, fala um pouquinho para a gente da trajetória de vocês na academia. Vocês hoje estão no mercado de trabalho, super bem sucedidos, mas para o aluno que quer fazer fisioterapia, ele sabe que tem uma jornada ali, do primeiro ao décimo período, né? De dificuldades, de muito estudo, de muitos livros, muita prática. Fala como foi esse desafio para vocês, Rafinha. Como é que foi de começar a fisioterapia até se formar, por favor? Então, quando eu entrei, eu tinha muito essa visão de que fisioterapia era, a pessoa teve um acidente, você vai reabilitar para que ele volte, um AVC, AVE, né? Alguma coisa assim. AVC, AVE? Por quê? É porque antes era acidente vascular cerebral e aí hoje a nomenclatura mudou, é acidente vascular encefálico. Mas muita gente ainda não conhece, AVE só conhece pelo termo de AVC. E aí eu achava que era muito isso e que ia ser mais tranquilo, que você não ia precisar estudar tanto como outros cursos que a gente já conhece a fama de medicina, de enfermagem, que a pessoa fica se acabando de estudar lá dentro, mas eu me enganei. Me enganaram. A gente estuda muito, a gente estuda muito conhecimento específico de física, por exemplo, que você tem que saber para entender o movimento, que é o carro-chefe da gente, a gente trata pelo movimento. Então, você precisa entender tudo o que está acontecendo ali por trás para você poder atuar. E isso acabou mudando um pouco o conceito que eu tinha, de que fisioterapia é muito massagem, reabilitação vai ser tranquilo? Não vai. Tinha que estudar muito, mas a trajetória dentro da faculdade, dentro de uma faculdade que desde o primeiro período você já tem certo contato, porque a gente já está lá na atenção básica, a gente já vai no posto de saúde, é incrível, porque você consegue ver desde o primeiro período o que é que o fisioterapeuta está fazendo, vai aumentando essa complexidade até você chegar lá na metade do curso e você já está em uma UTI, observando, e você saber que é isso que o fisioterapeuta faz com o paciente e assim que ele vai evoluindo. Então, poder ir acompanhar isso desde o comecinho foi muito importante, inclusive para eu ter certeza de que era a fisioterapia que eu, de fato, queria fazer. Eu tive que estudar muito, eu tive que aprender muito inervação e origem e inserção de músculo. O parente falou iner o quê? Inervação, porque a gente tem um músculo e aí esse músculo tem um nervo que vai lá e esse músculo também tem uma origem e tem um finalzinho, uma inserção e a gente tem que meio que quase decorar isso de todos os 720 músculos que estão no corpo humano. E aí essa é uma das coisas que tem, mas à medida que você vai entendendo também o que é que esse músculo faz e tudo mais, aí vai ficando mais fácil e você vai conseguindo caminhar tranquilamente. Eu tenho também a questão dentro da faculdade de ter acesso à pesquisa, de poder fazer iniciação científica, de poder aprender a ler um artigo que hoje, às vezes, a gente encontra profissional formado que não sabe ler um artigo científico ainda e poder ter esse acesso que a FPS foi dando. Você vê esse outro lado da saúde e a saúde que não está lá na ponta, a saúde que está lá por trás de um laboratório fazendo a pesquisa para poder melhorar aquilo que está lá na ponta e o que a iniciação científica proporciona também. Então, isso foi muito bacana. Isso foi enriquecendo essa caminhada dentro da graduação. Então, eu não diria que são tantos desafios para mim. Eu diria que tem muito mais oportunidades de crescimento, de, inclusive, estar numa faculdade que você também tem acesso a pessoas de outros cursos, que vai fomentando essa coisa de você ter essa visão mais ampla, mais interdisciplinar, mais daquela pessoa como um ser integral, que não é um pulmão, um coração, durante esse processo da graduação. Então, que massa. Dani, essa atualinha do tempo também, qual foi as suas barreiras ali? Enfim, barreiras, dificuldades ou não? Na faculdade de especialização, doutorado, pós-doutorado. Eu acho que eu concordo com a Rafa. A gente entra na faculdade de fisioterapia, mesmo eu já estando na educação física, pensando que vai ser muito só prático e muito movimento, 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 só que a gente esquece que tem que entender como esse movimento acontece. Então, eu tive dificuldades, por exemplo, em biofísica, a própria eletrotermofototerapia, que é muito utilizada em algumas áreas, o choquinho, que a gente conhece por choquinho, eu tive bastante dificuldade, só que você vai percebendo que são conteúdos que você tem que saber. Se você não souber ele, você não vai saber o próximo, aí você não vai saber atender o paciente de salário, você vai aprendendo que eles se complementam. E na minha época ainda era integral o curso de fisioterapia, então é uma dificuldade que quem vai entrar agora não vai passar, né? Mas por quê? Era mais intenso, é isso? É integral, é o dia inteiro, né? Era manhã e tarde. O curso são cinco anos? São quatro anos. São quatro anos, né? É. Então, eu não sei mais como é que... É que depende do estado, né? Depende da faculdade. Tem cinco, tem quatro anos e meio, né? Tem cinco anos, né? Quando eu me formei aqui, o meu curso foi de quatro anos. Sim. Eu não sei se agradeço. Tanta coisa mudou, tá tão... É novo, assim, o campus e tudo mais, porque eu também não sei dizer se a grada e curricular aumentou. Mas eu sei é que não pode ser meio. Então, tipo, não pode ser quatro anos e meio, cinco anos e meio. É quatro ou cinco anos. É quatro ou cinco anos. Geralmente, à noite, quando é noturno, é cinco anos. Aqui na FPS, como é de dia, é quatro anos. Que massa. Legal, legal. Ju? E aí, vocês tiveram essa oportunidade de entender melhor, durante a graduação, sobre as áreas da fisioterapia, a prática, que eu acho que o Rafa falou bastante. Você também teve essa prática, Dan, de ir para o posto, de entender como é que funcionava a rotina do paciente, ajudar na prevenção, estar lá, fazer estágio. Como funcionou para você, durante a graduação, essa parte da prática, que é muito importante, né? Ter o contato com o paciente direto. Acho que vocês falaram muito de ter um cuidado, de estar com o paciente. Como foi isso? Desde o primeiro ano. Lá, a gente tinha... Primeiro ano era só observação do paciente, segundo ano já atendia em dupla, no terceiro ano atendia sozinho com casos mais simples e no quarto ano já atendia praticamente, durante todo o ano era só atendimento. Então, o bom da fisioterapia é isso, o aluno já entra tendo contato com o paciente, seja só observando, como a Rafa comentou. Que vale muito, né? Observar vale muito. Não dá para chegar já atendendo, a gente não sabe nada. Mas vale muito você olhar, né? Muito. E a gente aprendendo com os outros estagiários, né? Os alunos que estão acima de nós ali na questão dos anos. E você vai evoluindo, você vai ver, nossa, como eu fazia coisa errada no primeiro ano, ouvia coisa errada no primeiro ano e como não era para ser feito. Aí no terceiro ano você fala, nossa, no segundo ano com a minha dupla a gente fazia muita coisa, nada a ver. O professor corrigia demais, agora a gente entende o porquê ele estava corrigindo. E aí no quarto, se você foi um aluno que realmente estudou, praticou, você atende assim... Excelência. Com excelência. E você vai com prazer atender o paciente. Que massa. E promove a qualidade de vida do paciente em si, né? Que, para vocês, esse é o principal objetivo da fisioterapia? Eu acho que sim. No final de tudo é melhorar a funcionalidade do paciente para que ele tenha qualidade de vida. E da família também. que muitos procuram pensando, por exemplo, criança ou idoso que tem esse círculo familiar muito forte, que são os extremos da vida, né? Melhorando a qualidade de vida do paciente, a gente melhora da família também. Então, é uma profissão que a gente não trabalha só com paciente, a gente acaba atingindo a família inteira. Isso. Desde que seja, até porque você ensinou a pessoa que cuidadou, a pessoa que está mais da tempo, como é que você faz isso, como é que você movimenta, levanta ele daqui para cá, passa da cadeira para a cama. Então, até isso, esse cuidado que a gente também tem com aquelas pessoas que estão ali, aquele círculo que está ali mais próximo do paciente o tempo todo, faz com que a gente leve qualidade de vida para a família como um todo. Então, eu diria que o movimento é a ferramenta de trabalho da gente, para a gente trazer a função de volta para esse paciente, ou melhorar essa função, ou prevenir que essa função continue ali, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida no final, né? O resultado é justamente esse. Exato. E vocês são nitidamente profissionais de excelência, assim, né? Rafa, um pouquinho mais nova, né? De que em 70 anos. De que em 70 anos, né? Pois é. Sim, mas nitidamente vocês são profissionais de excelência. E o que faz ser um fisioterapeuta de excelência? O que ele precisa fazer? Qual a trajetória, enfim, qual o volume de estudo, de capacitação? Prática, né? Para chegar, estão chegando e vão chegar ainda mais. Ó, eu digo que nota, eu como professor de faculdade, eu digo que nota na faculdade não vai guiar se você vai ser um bom ou um ruim profissional. A quantidade de pós-graduação que você tem não vai influenciar se você fizer um excelente ou ruim profissional, que você pode ter cinco especializações, igual eu tenho, e fazer todo o trabalho errado, antiético, enfim, né? Então, assim, não pense muito em números. Ah, o aluno tem que tirar 100, eu tenho que tirar, sempre nota altíssima, eu sempre tenho que sair da pós, da graduação e fazer milhões de pós. Não, não é assim, eu conheço excelentes profissionais que eram alunos nota 6, nota 7, faziam o que tinham que fazer, saíram da faculdade, não fizeram nenhuma pós de cara, é sempre, acho interessante fazer depois sim, mas fez lá uma pós e ganha muito bem, é super bem valorizado pela profissão, pelas pessoas e é bem, é feliz com a profissão. Então, acho que, primeiro, não pensar muito em números e não pensar em sair da faculdade também com uma meta de ganhar trilhões de dinheiro, porque nenhuma profissão é assim. Então, aproveita o máximo que puder na faculdade, eu conhecia as estruturas hoje e eu fiquei encantado, eu até brinquei com um rapaz que me acompanhou, o Alex, deu vontade de voltar a estudar e como eu dou aula de anatomia, é a hora que eu abri o laboratório de anatomia. É lindo, né? Nossa, eu só não tirei foto porque eu não pode, né, eticamente, eu tirei foto das peças sintéticas, mas aquele monte de cadáver e cabeça cortada, eu amo, você é louco professor, mas eu amo. Então, assim, quem for, né, entrar na FPS, aproveita a estrutura, porque eu não tive isso, eu tive uma boa estrutura, mas não se compara, até pela época que eu fiz, a tecnologia que tem aqui, então, assim, abuse o máximo que puder dos professores, no bom sentido, de conteúdo e da estrutura. E não fique muito preocupado em tirar o 100, o 98, toda hora. Uma hora ele vai chegar, mas isso não vai impactar no bom profissional que você vai ser ou no ruim, não sei se a Rafa concorda. Concordo, e eu acho que mesmo depois de, só pra complementar o que o Dani falou, depois que você termina a graduação, você não para de estudar, você vai estar sempre estudando. Nunca para de estudar. Você pode até parar, você pode até parar, mas você vai ficando pra trás. Mas por opção. Vai pra trás, né? É verdade. É a opção sua. Pra você ser esse profissional de excelência que o Léo falou, você vai estudar pelo resto da sua vida profissional, pelo menos, né? Até você chegar, não vou ser mais fisioterapeuta, não vou atender ninguém, não vou... Aí... Então, para de estudar. Ah, você para de estudar. E também não tem essa, ah, ficar gastando com livro, congresso, beleza, você não quer gastar agora que você acabou de se formar. Então, se você entrar em Cielo, PubMed, que são bases de dados científicas, como a Rafa comentou, na instituição você aprende a ler artigo científico. Não é igual ler uma folha qualquer ou um livro. É de tudo, né? É, como a FPS ensina como você estudar um artigo científico, você não tem dinheiro pra comprar um livro agora que você acabou de se formar, você não tem dinheiro pra viajar e ir pro congresso, você tem excelentes artigos científicos publicados no mundo inteiro de graça nessas bases de dados. E, querendo ou não, chega a ser até melhor que o livro, porque o livro é o básico. Você tem que saber o básico. Agora, os artigos, eles pegam aquele básico e aplicam num grupo de pessoas esse ano. Deu um resultado lá, que tal técnica melhorou a dor de pacientes X. No ano seguinte, um outro grupo de pessoas, de autores, publicam um estudo muito parecido, só que aplicam outra técnica e viram que aquela outra técnica não dá resultado. Então, você vai... Nos artigos, você tem de graça conteúdo atual. E o livro, você compra lá em 2015, você vai ter que comprar a segunda edição em 2020, se você quiser ficar atualizado. E, às vezes, nem atualiza tanto. E é científico, né? A parte acadêmica que você vai entendendo. Pra galera que tá começando a entender, pra galera que vai começar a faculdade, é importante ter essa visão também, né? Sim. E você, Dan, falou do teu processo como docente e tudo mais, que a gente tá falando dessa importância da parte acadêmica também. Como foi essa tua trajetória pra chegar na sala de aula? Porque aqui na FPS, a gente tem essa metodologia ativa, né? Como o Rafa falou, que ajuda muito o estudante. A gente tem que estudar, o estudante tem que estudar. Você tá lá na tutoria e vamos lá. Escreve assim no quadro, vamos começar. Mas como foi a tua trajetória, Dan, em relação a estar e a entrar, começar na sala de aula? Bom, eu não tive, não se falava muito em metodologia ativa quando eu me formei. Eu me formei em 2011. Então, eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Se já existia, não sabia. Então, eu tive uma graduação muito bem, na minha concepção. Bons professores, com ótimas aulas, mas realmente era aquele conteúdo, senta na cadeira e fica ouvindo. Aí um ou outro professor inovava, trazia atividades, casos clínicos, que na nossa área a gente estuda muito caso clínico. E quem entrar aqui na FPS também vai ter, principalmente aqui, vai ter muito caso clínico. Porque dá pra incluir nesse sistema de metodologia ativa. Mas, mesmo com essa formação, que não é errada também, só é diferente. Claro, claro. Com certeza. Só é diferente. Eu começava a ver com outros olhos os professores que davam aulas diferentes. Então, não importava se ele era especialista, se ele era o mestre, se ele era o doutor. Mas eu falei, nossa, eu acho que eu sirvo pra isso. Pra ensinar as pessoas. Além de ter os meus pacientes, eu quero ensinar as pessoas. Isso foi crescendo dentro de mim e tal. E aí, assim que eu saí da graduação, eu já tava terminando uma pós, fiz outra. E em 2012, um ano depois da graduação, eu já entrei no mestrado. Surgiu a oportunidade. Falei, ah, é agora mesmo. Se eu parar pra descansar, eu acho que não vai dar certo. E aí eu entrei e, quando eu tava no primeiro ano do mestrado, surgiu a oportunidade de dar aula em uma outra instituição. E eu fiz um processo seletivo pra dar aula de nutrição esportiva. Que não era a minha área. Mesmo sendo da educação física, não era algo que eu estudava. Falei, ah, eu vou tentar pra ver como que é um processo seletivo. Fui lá e passei. Aí eu tive que assumir, né? Tive. E aí me apaixonei. Tô desde 2012 dando aula. Que massa. Rafa, você pensa em docência? Como é que tu tá olhando? Penso, eu tô fazendo mestrado. Que massa. Eu tô fazendo mestrado em engenharia biomédica. Porque aí eu já queria trazer mais da tecnologia que a gente tá avançando tanto pra área de saúde. Por isso que eu me interessei por esse programa. Tô terminando e tenho interesse em docência. Eu sempre gostei dessa parte. Eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre, inclusive, acreditei que eu aprendia muito mais quando eu tava ensinando outra pessoa do que só ali fazendo resumo e estudando comigo sozinha. Então, a pretensão é justamente essa. Terminando o mestrado, falta defender que a pandemia atrasou um pouquinho. Pra conseguir começar entrando nessa parte também. É evidente que a pandemia aguçou o olhar pra saúde, né? Todas as áreas, né? E acho que o físico tem um papel importantíssimo. Vamos dizer que um teve mais que o outro, que todo mundo foi muito disciplinar mesmo. Mas, pós-pandemia, nunca acabou, mas pós-pandemia, como vocês olham a profissão de vocês? Você tá muito mais valorizada? Tá muito mais vista? O que foi, entre aspas, o bom da pandemia pra vocês como fisioterapeuta? Ó, eu, na minha opinião, e também pensando na região onde eu moro, em questão de valorizada, de valor, dinheiro, não vi diferença. Tá. Não trabalhando na área hospitalar, mas pelos colegas que a gente tem. Mas o olhar, o valor mais humanizado pro fisioterapeuta cresceu muito. Tinha pessoas que não sabiam que tinha... Que o fisioterapeuta atuava em um hospital. Na parte respiratória também, né? Achava que era só a massagem. Só o dinheiro. É, ortopédica, esportiva. Então, deu um boom, assim, de conhecimento. Desconheço se teve alguma questão de remuneração legal ali, não sei. Mas você até falou, ah, não teve profissionais a mais. Até a gente não compara muito. Mas se a gente for colocar no papel todas as áreas da saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia... Nossa, por isso. Foram os três que realmente salvaram todo mundo. Aí tinha, assim, casos de um paciente com disfagia, aí entrava o fono. Um paciente pós-Covid já estava melhor, precisava voltar às suas atividades. Aí entra a educação física. Então, tinha os casos específicos, nutricionista. Mas esses três aí ralaram muito. Fisioterapeuta, enfermeiro e médico. No lockdown, Rafa, tu já estava formada ou estava estudando ainda? Já, já estava formada. Tu foi para a linha de frente? Eu não fui para a linha de frente hospitalar, porque a minha área é neuro. Então, eu não atuo na UTI, na enfermaria. Mas eu tive que ir para a linha de frente, que o Dani falou um pouquinho, de outro jeito. Então, eu tive que me reinventar, de que aparecer na câmera, para poder ir olhando o que esse paciente estava fazendo direitinho. Chamada de vídeo. Então, eu acho que todo fisioterapeuta teve que se reinventar, né? Durante a pandemia, de agora, que eu não posso ter contato, que tem paciente que eu não posso nem ir para a casa dele. Como é que eu vou atender ele? Como é que eu vou ter certeza de que ele está fazendo direitinho? Como é que eu vou manter ele motivado a fazer? Outra questão que fez valorizar mesmo, que você bem falou, é o teleatendimento. Você não ouvia falar muito em teleatendimento na fisioterapia. Tinha até na educação física, às vezes. Mas na fisio era muito raro. E agora, tem pacientes que estão preferindo fazer em tele. E em uma conversa com o fisioterapeuta, dá para ser em teleatendimento. E aí, continuaram atendendo só à distância. E aí, a tecnologia, nesse caso, ajuda, né? Muito. E uma pergunta que a gente quer fazer para vocês também, que a gente falou isso também no outro podcast, é tecnologia ajuda, mas substitui muito o trabalho. Substitui o trabalho, na verdade, do fisioterapeuta. Os robôs. A cara da Rafa é ótima. Vai atrapalhar vocês, os robôs vão substituir o Rafa e a Dani. E eu acho que, por ter também essa questão da parte da engenharia biomédica, aí eu posso afirmar um pouquinho mais que não vai. Certo. Em momento nenhum. Vem ajudar, o robô vem ajudar. O robô vem ajudar. O robô vem ajudar muito. Não dá para fugir disso mais, né? Não, não tem robô. O robô está chegando e já chegou, na verdade, e não tem jeito. Isso. Então, a gente tem muito dispositivo, muita coisa para melhorar cada vez mais o que a gente pode proporcionar, mas não vai substituir de jeito nenhum. Nem para você dizer, ah, mas se tiver um fisioterapeuta ajudando a programar o robô para o robô fazer, não tem como. Mas por que isso? Porque cada paciente é um paciente, cada momento é um momento também. Tanto de como ele vai estar, quanto do que pode, no contexto, estar acontecendo ali, do que como você vai estar ali, vai interferir. Então, cada atendimento que você vai fazer com a mesma pessoa... A humanização. Vai ser diferente. O robô não vai ter nunca mais. Não, por exemplo, na área de geronto. A gente fala, hoje em dia, desde 2019, tem uma doença que antes era considerada normal, que é a sarcopenia. Todo mundo vai perder massa muscular com a passar da idade e força. Isso era chamado de sarcopenia. Agora, um consenso europeu trouxe já, com vários estudos, que sarcopenia é doença. Todo mundo vai diminuir massa muscular e força, mas o nome não é sarcopenia. É diminuição de massa muscular e força com a idade. Agora, chegar a um ponto... O nome é isso. É. Agora, chegar a um ponto de ter essa doença muscular é sarcopenia. Então, vamos supor que eu atendo essa senhora aqui, a Rafa, tem sarcopenia. O protocolo de atendimento com ela vai ser totalmente diferente do sarcopenia dele, do seu, de qualquer outra pessoa. Então, como que a gente vai ter um robô para cada indivíduo, ou um programa ali? Não dá. E também não tem a questão humanizada. E o paciente, ele sente isso também, né? Vocês acham isso que, com o cuidado, com o toque em si, né? Que o fisioterapeuta precisa fazer para tratar, ele sente muito isso. Muito. E qual a diferença? Vocês já tiveram alguma experiência? Você, Dan, já teve alguma experiência, assim, de um paciente mais idoso? É te dar um feedback, te dar um retorno de você ver a melhoria dele, do tratamento dele? Já aconteceu isso? Sempre acontece, né? Se você faz um bom trabalho, você vai sentir diferença. E não só a quantitativa ali. Você faz um... Avalia lá a força. Ele está com um X de força. Vamos melhorar essa força. Aí, depois de um certo tempo de atendimento, você reavalia. Então, você tem uma mudança quantitativa ali, de números. Mas o que mais importa não é isso, é o quanto esse paciente fala, nossa, eu não conseguia levantar sozinho do vaso sanitário, agora eu consigo. Ou seja, ele melhorou a força. Quanto? Óbvio que importa, mas nesse caso não importa nada. O importante é que ele volte a ir à igreja sozinho, volte a fazer as atividades sociais sozinho. E eu falo que a tecnologia está aí, ajuda, sem ela a gente não teria isso, não teria essas peças anatômicas que são feitas por questões tecnológicas, que antigamente não tinha. Mas não tem nada melhor para o fisioterapeuta do que isso aqui. A mão. Com a nossa mão, a gente faz um atendimento de uma hora fácil. Sem nada, sem elástico, sem nada. Só com a nossa mão e nossa força. E aí, assim, talvez é muito comum que as pessoas se admediquem, botam gelinho, aquela famosa mágica. E aí, muita gente acha que a fisioterapia é mágica. Assim, vou ali fazer duas sessões e ficou bom. Como vocês enxergam esse pré-conceito, ou essa falta de informação do paciente, o que vocês fazem? Porque de mágica você não tem nada, né? Eu lembro, eu recorre que eu bati um papo com o fisioterapeuta, ela fala assim, ó, engraçado que é o seguinte, pode, no atendimento, Dora, que você conhece, o cara conseguir levantar ou mexer o pescoço e entender que aquilo é uma mágica, né? Mas aquilo aí é um caso. E é muito mágica que isso, né? Então, assim, você precisa educar também a sociedade para entender que o que vocês fazem não é mágica, né? Não tem mágica. Eu diria que existem até algumas áreas da fisioterapia que são um pouco mais imediatas. A respiratória, por exemplo. Você foi ali no ventilador, fez um ajuste. Que a respirou melhor. A pessoa já melhorou. Mas tem outras, e o Dani vai poder falar isso muito melhor, da gerontologia, de neuro, da própria ortopedia, que não é assim. E também não é aquele, ah, dá exceções e pronto, resolveu. Gelinho aqui e resolveu. É, não é assim, é uma coisa que precisa ser avaliada casa a casa e precisa ser avaliada com o tempo também para a gente poder acompanhar isso. Não existe nenhuma doença que a gente vai, fez uma intervenção e pronto, melhorou. Nunca mais vai precisar de um fisioterapeuta. Não tem como. Sabe qual é o problema também? Muitos pacientes fazem lá as 20 sessões ou 10. Não sei por quê, sempre 10 ou 20. Por que dou 12, 13? Não importa. O importante é o paciente melhorar. E aí para. Ah, você já melhorou. Isso. Por que que já não passa, então, para o profissional de educação física continuar um tratamento numa academia? Ou mesmo em casa, o personal trainer em casa? Acho muito besta essa briga de profissão. Óbvio que cada profissional tem que trabalhar na sua área, mas cada dia que se passa, a gente vê que um ajuda o outro ali. Que legal. Então, com a educação física e física, a gente vê muito essa briga ainda. Ah, o Pilates. Pilates é de quem? Pilates é dos dois. Legalmente, os dois podem atuar. Sim. Só que a forma de atuar e principalmente quem você vai atender, que é diferente. Entendeu isso? É, e a gente fala muito aqui também de promover saúde, né? A área da saúde e os profissionais de saúde buscam isso, que é uma tecla que vocês tocaram bastante de qualidade de vida. E isso influencia, né? E, assim, dentro da fisioterapia, existe especificamente alguma área que ajude o paciente, sei lá, que tenha uma dor crônica, um problema mais, assim, evoluído e tudo mais, a melhorar de forma significativa, igual a Rafa falou. Assim, existe uma área, uma coisa só que o paciente vai fazer que ajude ele. ó, tô assinuador aqui, e aí, o que é que a gente faz? Não tem, né? Não. Olha, uma área que também é milagrosa, entre muitas aspas, é a dermatofuncional. Fez a limpeza de pele, saiu todos os cravos, pronto, acabou. É uma sessão. Entendeu? Mas, assim, é casa específica. A pessoa foi lá no fisioterapeuta dermato pra fazer uma limpeza de pele. Tirou os cravos do nariz, passou lá um hidratante, sei lá, porque eu não sou dessa área, mas tirou a oleosidade, passou um creme, em uma sessão você já fez a limpeza de pele, já tá tudo ok. Então, acho que vai depender muito de cada caso. Não existe uma coisa só. Até porque, nos próprios exemplos que você falou, uma pessoa tem uma dor nas costas. Então, poderia ser alguém de ortopedia ali, atendendo, poderia ser, dependendo da idade da pessoa, pode ser alguém de pediatria, pode ser alguém de gerontologia que vai estar atendendo. Se essa pessoa tem uma doença cardiovascular associada, já é outra especialidade que vai estar ali na frente. Então, até assim, é difícil a gente dizer, ah, essa área aqui resolve tudo. Aí, às vezes, é uma osteoartrite, que é uma artrose, né? Aí, vai pro fisio em reumato. Que é nas... Pode ser nas mãos? Pode ser... Nas mãos também, mas nas mãos, o que eu acho que você tá falando, é a artrite reumatóide. Mas também pode ter artrose, que é o osteoartrite nos dedos. E é muita coisa de doença crônica, que o fisioterapeuta pode tratar, né? Muita! É, imagina um paciente que chega com uma dor assim no ombro, vamos investigar o que que é? E aí, pra você ter esse trabalho, é muito repetitivo, né? E precisa tratar, porque é crônico. Porque, às vezes, é um problema ortopédico, às vezes, é um problema do trabalho, do cara que trabalha assim. Então, você vai precisar da ajuda do fisioterapeuta do trabalho, se você não tem domínio do assunto. Então, são áreas que também se complementam muito. E o fisioterapeuta pode avaliar isso, assim? Dizer, olha, vamos melhorar nisso? Será que você precisa consultar o médico? Tanto que vocês já falaram, né? Dessa equipe que é interprofissional. Ele pode avaliar, assim, também, pra ajudar no tratamento do paciente? Pode. Deve, né? E o diagnóstico funcional, ele é nosso, assim. É do fisioterapeuta. E do TO, dependendo do caso. Isso. O diagnóstico clínico, né? Que, ah, essa pessoa tem tal doença. É diferente do diagnóstico funcional. Essa pessoa tem tal doença, e ela caminha desse jeito, e ela tem a força X, então, ela consegue fazer isso. O funcional é isso. Isso, isso. Esse diagnóstico funcional é a gente que faz. Então, é a gente que vai lá, vai avaliar e vai dizer, certo, essa pessoa que tem essa doença vai ter, mais ou menos, essa funcionalidade, vai conseguir fazer essas atividades na vida dela. Então, isso é muito nosso. Que bom. E se a pessoa está querendo saber exatamente essas questões, é o fisioterapeuta que vai dar essa resposta, o terapeuta ocupacional, como o Dani falou, em alguns casos. Não tem outro profissional que vai dizer. Assim, em resumo, para quem estiver em casa assistindo, ah, estou pensando em fazer fisioterapia, mas em resumo do resumo do resumo, o que eu vou atender? Você vai atender... Eu sei que eu vou atender pessoas aqui, mas o que eu vou atender com pessoas? Porque a gente fala em odonto. Você já vai lembrar. Cabeça, pescoço. Principalmente boca. Você já sabe. Fono. Principalmente questões de fala, deglutição. Até um pouco da questão auditiva. Mas é na físio, já que tem tantas áreas. Em resumo, é função. A gente vai melhorar a função das pessoas. Então, ela tem uma hérnia de disco, que é um diagnóstico clínico que o médico ortopedista deu. Beleza. Para mim, importa que é uma hérnia de disco? Importa, mas é o que menos importa. Importa o que ele consegue fazer da vida dele com essa hérnia. Ah, ele não consegue mais ir participar do grupo de amigos na quarta-feira. Mas ele tem condições de voltar? Tem. Então, é isso que eu vou fazer para ele. Melhorar a função dele naquilo que ele quer. Então, na físio, a gente trabalha muito com queixa. Qual que é a queixa do paciente? Igual a qualquer área. Vai no psicólogo. Ah, que fala aí para mim. Qual é o problema? Na físio também. O problema é que na físio, geralmente, são 500 queixas. Ah, é dor aqui, é dor ali, é bico de papagaio aqui. Aí a gente sempre, não sei, acho que vai multiplicar do profissional, mas no máximo, três queixas aí. Anoto três. E vou trabalhar nessas três. Porque se eu vou trabalhar em todas... E podem até mudar com o tempo, né? E muda. Elas são as prioridades naquele momento, e aí depois a gente pergunta de novo como é que está. Até porque, pensando na Geronto, você está atendendo lá uma senhora que tem osteoporose. Então, eu preciso aumentar a massa óssea dela para evitar que ela quebre, que o osso quebre. E está indo tudo bem, cinco, seis sessões, a gente vê que ela está melhorando a força dela, aí no outro dia ela cai. Mudou todo o meu tratamento. E agora? Mudou tudo. Porque dependendo de como foi essa queda, e como ela ficou depois dessa queda, que é bem comum nessa população, muda todo o meu processo de trabalho. Então, a cabeça dela também é o medo de cair de novo. Então, não é só o motor, a cabeça também, né? Sim, inclusive, falando em parte científica, o medo de cair, antes era chamado medo de cair. E tem sido estudado muito na área de gerontologia, e tem até um termo agora que é pitofobia. Sério? Tem aracnofobia, sei lá, o de palhaço, lá como não é o nome. Tem também medo de cair. Pitofobia. E é uma das linhas de pesquisa que eu estudo lá onde eu dou aula. Que legal. E é engraçado, porque para esse público em si, é muito importante entender, né? Porque... Sim, nós não temos medo de cair, é mais para as pessoas mais velhas. Influencia muito no tratamento. Nossa, muito. E tem pessoas que têm medo de cair e nunca caíram. Sim. Meu Deus! Mas conhece alguém que caiu, ouviu algum cenário. Ah, a cumade da esquina ali, foi fazer pão, caiu, rachou toda. Minha mãe vai sair, não, eu fico ali no supermercado. Ah, mãe, cuidado, tá? Pra não cair, pelo amor de Deus. Mas parece que usa tudo que é pra cair, né? O chinelinho que gruda no chão. Tudo, né? É. Olha o fogo. A casa é cheia de tapete de móvel. É, 50 gatos na casa. Esse povo dá um trabalho, meu Deus. Eu tenho um desse em casa. Rafa. Rafa, não. Dani, você que passou por educação física, né? Qual a importância... Nesse momento que você está gravando esse podcast, está rolando a Copa do Mundo, né? Do Catar, enfim. Qual a importância do esporte, né? Prática esportiva, pra profissão de vocês, assim, um cara que é atleta, foi ex-atleta, ou pratica esporte em forma adora, isso também contribui pra que ele seja um paciente mais saudável, enfim. Como é essa ligação de esportes e fisioterapia? Ah, sim. É intensa. A gente viu, inclusive, né? Na data do nosso podcast aqui, após a lesão, né? Que o Neymar sofreu. Principalmente o Neymar, que repercutiu mais a questão do entorce do tornozelo. Meu, acho que deu duas semanas, ele já voltou? Já voltou. Você não vê isso no dia a dia? Você não torceu. Messi começou a Copa com o tornozelo inchado também. É, eu não acompanhei ele também. Inchadaço, igual, e tá aí. É, um fisioterapeuta, eu não sei o nome dele, mas começou a ser bem divulgado, até falado na mídia, pelo excelente trabalho que ele fez. Se eu vou pra vocês, né? Se eu mostrar pra vocês, é massa. É, principalmente pra quem é da área esportiva. Sim, sim, esportivo, né? E o esportivo, ele também tem uma característica de... Ele tem muito dinheiro rolando ali. Então, tem muita coisa que chega no esporte primeiro. Ah, sim. Dá muito certo ali no esporte. Tecnologia. Tecnologia, né? Tem muita coisa. Investimento, né? E você vai trazendo isso pro seu dia a dia. E a própria fisioterapia é uma forma de divulgar. Ah, quando você pega um atleta que voltou, as Olimpíadas de 2016, o que danado é essas fitinhas coloridas, coladas na pele do povo. Foi o boom, né? É. Então... Aquelas manchas da ventosa. As manchas da ventosa. Ninguém sabia o que era aquilo. Exatamente. É doença, o que que é isso? Isso. Então, quando você... É feio, né? É feio. Então, você vai lá e assiste na televisão um atleta que tá com uma marca de ventosa dessa, com um quinésio na pele. E você vai atrás. Ah, e seu fisioterapeuta que faz também ajuda a crescer a valorização do trabalho do fisioterapeuta, né? E são técnicas que você pode usar em qualquer área da física, né? Não é só da esportiva. Mas como veio esse boom da área esportiva... A esportiva talvez tenha mais mídia, né? Na televisão, né? Na internet, né? Tem muito dinheiro. Eu mesmo não conhecia muito ventosa terapia. Sim. E aí, eu vi Michael Phelps na natação, cheio de bola roxa, falei, o que que é isso? Que troço é isso? Aí, eu lembrei de uma aula na graduação que a professora mostrou, só que ela mostrou mais na linha oriental, que a gente fala. Porque tem a medicina oriental e ocidental, né? Ela mostrou mais a ventosa terapia oriental, acupuntura e tal. Eu nem lembrava. E hoje é totalmente diferente. As pessoas começam a conhecer, começam a experimentar isso pra entender se isso funciona pra elas, né? Tratamento e tal. E aí, eu queria voltar pra o que a gente tava falando. O que aconteceu da lesão, por exemplo, lá com o Neymar e tudo mais, foi muito intenso, né? O tratamento, acho que saiu muito material, saiu muita coisa que eles precisavam fazer coisa demais, estar lá na piscina e correndo. E a intensidade, a depender, claro, do tratamento do paciente, acho que esse foi um caso muito isolado, né? Que ele precisava se recuperar rápido. Mas a intensidade do tratamento que o paciente tem na fisioterapia é importante também? Ou depende de cada caso? Depende da situação do paciente? Como é que funciona isso? Acho que como tudo na vida, depende, né? A gente vai falar que depende pra tudo. Na neuro, que é a tua área chefe aí, carro-chefe, acho que se intensificar demais, tem pacientes que se cansam muito, né? E o resultado vai ao contrário. Existem... A gente também precisa saber o que é que a gente vai intensificar, né? Porque tem coisas que, a depender do momento que o paciente está, é importante você intensificar, colocar uma carga a mais ali com o exercício de força que ele está fazendo. Ah, isso tem que existir, senão não adianta. Isso. E tem coisa que não. Que, não, não vou fazer ele caminhar durante 10 minutos. Ele vai caminhar 6, ele vai caminhar 5, nessa mesma velocidade, porque é o suficiente pra eu conseguir o objetivo que eu tenho ali por trás. Então, a intensidade depende muito do caso. No esporte, a gente vê um extremo, né? Porque eles precisam estar ali e voltar rápido e não tem tanto tempo. Então, a gente vai ver uma pessoa que vai estar fazendo tratamento de manhã, de tarde e de noite. No dia a dia, digamos assim, na vida das pessoas normais... Não tem isso. Não tem isso, né? A própria questão de vai ser 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, fica também a critério de cada... Vai ser todos os dias. Fica a critério de cada caso, de cada paciente. Você saber o que é melhor. Tanto pra o que ele tem no sentido biológico da doença, quanto no contexto social também. Porque, às vezes, aquele paciente precisaria ser atendido 5 vezes na semana e ele só consegue em 2. Então, a gente precisa... Essa questão da intensidade do tratamento precisa ser muito pensada, sabe? Deixa eu trazer um testemunho aqui real da importância de vocês como profissionais. Eu rompi meu ligamento no tornozelo em agosto e eu sou maratonista. E aí, em agosto, eu fiz a minha maratona e me lesonei. Não percebi, mas me lesonei. Em setembro, eu percebi uma dor no tornozelo esquerdo e tal. Fiz um raio-x, cara. Faço a ressonância e vi lá, rompeu o ligamentozinho aqui. Não sei, tecnicamente, um pequenininho aqui. E aí, eu vou passar o Silvestre agora, dia 31 de dezembro. E aí, caramba, quero ir pra Silvestre. Essa é a minha primeira prova, eu quero ir, quero ir, quero ir. E aí, em setembro, eu fiz essa ressonância e minha esposa é fisioterapeuta. E aí, disse, putz, não sei se vai dar tempo, não vou conseguir. Doía muito e tal. Doía pra andar, acordava de um lugar com dor. E aí, não, vai dar, vai dar. E vamos fazer. E ele fazia fisio... Eu não tô fazendo. Manhã e noite. Tem, enfim... Vocês sabem tudo isso. Exercício, manipulação com a liguinha. Tem tudo que tem que ser feito. E aí, tem hora, agora, com o tempo, vamos pra areia e tal. E eu, sabe, assim, ah, não vai dar, não vai dar. Doía, desmotivável. Ela, não. Então, ela começou a trabalhar na minha cabeça. Ah, vai dar sim, vamos nessa e tal. E eu, ah, não vai dar. E eu fazer a areia e doía. Não vai. Hoje, eu tô 90% recuperado. Já vou ter a correr, enfim. Informado um pouquinho. Mas, assim, depois de... Estou quase pronto pra correr. E, assim, eu vi quanto é importante o trabalho dela e vocês. Assim, porque ela não solta o condom do meu tornozelo. É o condom da minha cabeça. Eu lembro que a minha vida botou pra correr na areia. Que doeu. Que eu me cansei. Eu sentava de chorar. Tipo, não vai dar. Eu vou desistir. Vou cancelar a prova e tal. E... Vocês falando aí, eu fiquei lembrando de mim, né? E, cara, vocês são fantásticos. O que vocês fazem é maravilhoso. Eu nunca tenho me lazonado. Eu tenho um condomalácio. Na verdade, eu não... Os meus joelhos são velhos. Eu sou velho, na verdade. Mas, assim, ah, fiz a terapia e tal. E passava e continuava a correr, né? Eu nunca tive que parar, assim, mesmo, né? E a primeira vez que eu parei mesmo de correr foi agora, três meses. E ouvindo vocês falarem, me façam o meu fim na minha cabeça. E pra quem tá ouvindo, que tá assistindo e quer ser fisioterapeuta, o que esses caras fazem, assim, é fora do comum. É reabilitação, né? Em dois meses eu voltei. Não sou o Neymar. Mas em dois meses eu voltei a correr e tô bem, né? E vocês não trabalham só a cabeça da minha paciente. Assim, ah, vai dar. Vamos lá. Vai conseguir. Ela ficou enchendo o meu saco. Vai dar, vai dar. E eu acabei acreditando nisso, né? E então, assim, dar parabéns a vocês, que eu sou um testemunho do que vocês fazem. Valeu. Vocês são feras. Acho que isso reflete o que a Rafa falou no começo. O fisioterapeuta, diferente dos outros profissionais de saúde, que todos têm contato com o paciente, a gente tem o contato físico e mental também. É verdade. Porque a gente precisa motivar o paciente. Senão não vai pra frente. Eu preciso desistir, juro por Deus. Desiste, fácil. Não vai dar, cara. Tá doendo, eu vou dar. E o tratamento faz parte disso. São um mês, uma corrida, não vai dar tempo. Não acho que vai dar tempo. E não adianta falar que fisioterapia é gostosa de fazer. Não é. Pois é. Você sente a dor, né? É monótono. Então você, profissional, ou futuros profissionais, que devem tentar modificar isso e motivar. Deixar mais divertido, deixar mais alegre. Isso aqui é legal. Ficar lá meia hora recebendo choque. E graça tem isso. E a galera que tá na faculdade, acho que vai aprendendo isso, né? Aos poucos. Vai. E uma coisa que eu queria trazer também é você entender isso durante o seu processo de formação também é muito importante, né? E aí vocês estavam falando também de quanto a prática, a estrutura e tudo mais faz diferença. Faz realmente diferença? Como que funciona assim, ó. Vamos ter uma prática no laboratório. Vamos entender como o tal músculo funciona. E aí, vivenciar isso na prática, entender pra depois aplicar no paciente. Funciona como? A estrutura da faculdade, da prática onde você tá inserido, funciona desse jeito? Funciona. E aí, falando como a egressa da FPS, tem dois pontos a se falar. A estrutura da faculdade, que é, assim, enorme. Que tudo que você puder imaginar que tá chegando, a FPS já tem. Ela proporciona com que você consiga ter um ensino, assim, top. Melhor que tiver à disposição. E cabe ao aluno aproveitar isso. Eu nunca vi tanto cadáver, João. Ele travou esse negócio. Nossa, é muito lindo. É lindo demais. Cara, eu tô aqui há nove anos, nunca tenho aquele laboratório. Vai lá, é muito bonito. Não, por que não? Jamais. E aí, no outro ponto, no outro lado, a gente tem... O principal estágio da gente é no IMIP, né? Que é um hospital de referência daqui de Recife. E aí, é outra realidade. Então, é como que você aprende com o top, com o melhor que tem. Mas você tem acesso pra ver lá na prática como é quando você não tem todos esses recursos, como você não tem tudo isso. Então, na formação da FPS entre aulas, laboratórios e o próprio estágio, você já sabe, aquele profissional, que se você for trabalhar num lugar que tiver tudo, você sabe. E se você for trabalhar num lugar que só tem a sua mão e acabou, você vai saber também. Então, eu acho que esse é um dos principais diferenciais que a gente tem aqui. A FPS, ela forma o aluno pro SUS, né? Isso. É evidente que tecnologia é importante, robô, laser, tudo isso é importante e chegou pra ficar mesmo. Mas preparar o aluno pro SUS, eu acho que é o melhor caminho, né? Porque a realidade lá fora é diferente. Eu tenho um hospital com laser e eu tenho um 50 que é mão, né? Que é a marca ali quebrada e o cara tem que ir, né? Então, isso também conta muito, né? Isso, isso. E a FPS dá isso, assim, pra você. Olha, você vai ter todo o recurso que você puder e eu vou te mostrar a realidade do SUS lá no dia a dia, como é que tá acontecendo. É que é igualzinho o SUS, né? Então, é um arrozinho de vidro, né? É. Aquele antigo, de interior, né? Isso é... Você tem total capacidade. Tem tudo aqui, tem tudo. Só aproveita quem não quer, né? É. Vem dar aula aqui com a gente, hein? Manda muito calor. Tá aí lá do frio, por que não? Mas é, e funciona isso pra o estudante em si, né? Que vai correr e vai entender toda a parte que ele vai praticar. E aí, o SUS, dentro dessa lógica, também prepara, né? O futuro profissional, prepara o estudante. O contato com os pacientes em relação a isso. Você já teve uma experiência? Vocês já chegaram a entender, tipo assim, olha, isso aqui, o que eu tô fazendo é muito importante pra ele. Porque ele depende desse sistema único, ele precisa se tratar e é isso aqui que a gente vai fazer. Como profissionais já formados, já aconteceu alguma vez, você na parte de neuro, você com pacientes mais idosos e tal, já teve alguma situação específica que vocês viram a importância da profissão de vocês? Acho que todo dia. Todos os pacientes, todos. Ainda mais quando, na neuro também, porque neuro também tem muita pessoa mais velha. Se for uma neuropediatria, né? Então, você vê não só nos resultados que nós fazemos a diferença, mas num sorriso, num abraço. Eu falo dos mais velhos, porque você vai ganhar um bolo, você vai ganhar um café toda hora que você vai atender na casa. Não é? Sempre tem um café na mesa e um bolinho. Isso aí é um sinal de carinho, de amor. Se ele não gosta de você, ele não vai fazer um café, um bolo, comprar um presente no seu aniversário. E na FIS a gente ganha muito presente. Ah, olha aí. É um sinal de que estamos fazendo um bom trabalho. Muito bom, olha aí. Falou presente, presente. Presente é bom, mas ganhar dinheiro também é bom. Claro. E o mercado da FIS, como é? Dá pra ganhar dinheiro pra terapia, gente? Dá pra... Essa pergunta, assim, é uma pergunta... É, porque a galera... As pessoas vão querer saber, né? É, tá certo. A gente brinca aqui, realmente. Em cada podcast, a gente tá formando num curso de saúde. É um FIS e tudo, mas... É que ganhar dinheiro não é pecado, né? Pois é. Não, cara. Você tem que ganhar dinheiro. E você trabalha pra fazer isso, né? Não é pecado algum. Então, assim, dá pra fazer uma boa grana. Eu tô na área há 11 anos. Acho que se eu não estivesse ganhando pelo menos o que eu queria ganhar ou queira ganhar, eu já teria desistido. Sim, sim. Mas dá pra... Dá. Tem algumas áreas... Uma área mais, uma área menos, como em qualquer profissão, né? Tem algumas áreas que vai ganhar mais rápido, tem umas áreas que vai ganhar um pouquinho mais, mas dá. Dá, tem oportunidade pra todas as áreas, tem muita coisa que tá crescendo, tem essas áreas novas e essas áreas que estão crescendo, aí é que você tem mais oportunidade mesmo, porque não tem ninguém fazendo ali. Sim. Então, você ganha ainda mais, né? Mas não tem essa área que a gente diz, ah, não, quem é fisioterapeuta e vai da área X, morre de fome, não ganha dinheiro, não existe isso, não. Você falou algo bem interessante, que foi o que eu fiz no começo, que eu comentei. Quando eu vi que a Geronto virou uma especialidade, aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. Porque no começo é normal você sair da faculdade e atirar pra tudo quanto é lado. Apareceu o neuro, você atende, apareceu o esportivo, você atende e tá certo. Mas depois você foca. E em 2020 ou agora, não, em 21 ou agora em 22, eu não lembro, foi a especialidade de fisioterapia e reumatologia foi reconhecida. Então, pra quem vai entrar na faculdade ainda... Que é o que cuida de, vamos lá? Doenças reumáticas. Então, doenças autoimunes, lúpus, osteoporose, osteoartrite, artrite reumatóide, gota. É uma área nova. Então, mesmo pra quem for entrar ano que vem e se formar daqui a quatro anos, ainda vai ser uma área nova. Então, nas aulas de reumato dá uma abertura na mente. A forense que você falou também, porque... A forense. Certo, fisioterapeuta do trabalho tem, tá aí há um tempo. Mas com essa especialidade de forense ali dentro... Forense ganha, hein? É. E ganha. A forense ganha. Vocês conseguem fazer um paralelo olhando a fisioterapia fora do país e... Como é que a gente está em relação ao mundo de profissionais, de tecnologia? A gente está muito distante, atrás ou muito distante na frente? Vocês leem alguma coisa como está lá fora? Ou tem algum amigo lá fora? Conseguem fazer esse paralelo de nossa fisioterapia para o mundo? Eu acho que a gente está no meio. Porque a gente vai ter centros de referência que vão ter tecnologia de ponta. Que, sabe, tem estudos que saiu ontem e eles já estão começando a ver como é que vai viabilizar para aquilo ser aplicado. Existem lugares assim lá fora. Mas eu acho que o Brasil, em relação ao mundo, ele está bem colocado. Eu acho que está da média para cima. É, da média para cima. E eu acho que depende da área também. Tá. Tem áreas como a esportiva que a gente está lá na frente. Isso que eu ia falar. Esportiva a gente está bem na frente. Eu tenho um amigo, Gilberto, não sei se você conhece. Ele foi para a seleção da Emirados Árabes. E eles levaram só brasileiros. São três fisioterapeutas, são três brasileiros. O educador físico é brasileiro. Ele está lá e está super bem. E eu falei, eu vou fazer o quê? Não tinha como não vir. A proposta foi incrível. E só foi brasileiro. E outros times lá também só tem brasileiro. Está na seleção, na verdade, do país. Mas nos clubes locais, são vários brasileiros. Então, a gente vê muito isso. As equipes de vários esportes fora do Brasil, o fisioterapeuta, muitas delas, é o brasileiro. É verdade. E é essencial, né? É essencial. E a gente não vê isso no Brasil. A gente não vê muito fisioterapeutas de fora sendo fisioterapeutas da nossa equipe. É mais o brasileiro. Acho que tem. Ela falou bem, a esportiva é uma das que está adiante no mundo. No mundo, né? Esse meu amigo mesmo está lá, está na seleção da Emirados e está super bem. Massa e tecnologia absurda e tal. Mas não tem agente local. Depende da ará aquática no Brasil também, é bem forte. Que é a natação também, né? Não. Depende. Hidroterapia aquática. Já fui para o esporte. Então, tudo certo. É, não, gente. A hidroterapia. A hidroterapia. E que massa que dá para entender também, a gente que vê de fora a galera que vai começar a fisioterapia aqui na FPS, tenho certeza, que existe muita coisa. Porque quando a gente sempre fala aqui que não é a fisioterapia ou qualquer outra área da saúde, não é só o que a gente vê e não é só o que as pessoas pensam. É muito mais do que isso, né? E vocês acham que, assim, quando o estudante está dentro da graduação, está estudando e tal, vê essas possibilidades, é importante ele se atentar, não só a uma, mas assim, se atentar ao restante, porque cria esse leque de oportunidades, né? A Rafa falou muito bem. Ela terminou e aí foi fazer neuro, né? E aí? Então, neuro é uma área que, aqui em Recife, não sei como seria em Maringá, é uma área que você tem algumas opções. Ou você vai trabalhar numa clínica, ou você vai atender a domicílio, ou você vai para um hospital, como no IMIPE, por exemplo, que tem um centro de reabilitação, que tem um lugar próprio para isso, né? E aí, eu esqueci a pergunta que você tinha. Que é muita coisa que dá para fazer, né? É, e aí, na própria neuro, tem muita coisa que dá para fazer. Durante a graduação, acho que você ter essa mente fechada de, eu quero fazer isso daqui, vou focar só nisso daqui, não vai ser tão produtivo lá na frente. Eu acho que é melhor você, assim, naquela área que você não gosta. Aí você bota ela um pouquinho assim de lado. Mas, se você gosta de neuro, de traumato, de fisioterapia aquática, vai dando valor para isso, né? Vai fazendo curso nisso, porque vai surgir oportunidade. Geralmente, o primeiro trabalho, o Dani falou isso, o primeiro trabalho que a gente arranja é o mercado que coloca para a gente, né? Então, olha, você gosta da parte de respiratório, é muito legal, mas o que eu tenho aqui para você é um paciente de neuro. E aí? Aí você vai, não. Vamos nessa. Vamos nessa. E é muito, muito amplo isso, né? Acho que é um recado muito específico, né, Léo? Total. Que você já falou para essa galera que vai começar, que está dentro da graduação. E aí, para a gente encaminhar já para o final, que está muito legal a gente conversar, mas algum recado, assim, fora esse de aproveitar a graduação e para quem já vai começar, qual um direcionamento que vocês dariam? Você, Dan? Eu acho que, além de aproveitar as oportunidades, como a Rafa colocou, e deu muito certo para mim, não é colar na pessoa, mas, assim, tenha referência de professores dessa área que você gosta, ou mesmo de professores que você, que brilham os olhos na hora que você vê uma aula dele. Porque esses professores, geralmente, vão te dar oportunidades depois. Então, hoje, eu como professor, quando a minha agenda está cheia, e como eu dou muita aula, então eu estou com menos atendimentos e ficando mais na docência. Ah, um geriatra me procura, a secretária tem lá um paciente para te indicar. Você tem horário? Não tenho, mas eu tenho quem indicar. E quem que eu indico, geralmente? Ex-alunos. Ex-alunos do CEL também. Então, tem alunos meus que se formaram e estão atendendo o dia inteiro, e a maioria é só de indicação que eu dei, ou de um outro professor deu. Então, para quem vai entrar aí na FPS, na Físio, principalmente, não é puxar saco do professor, mas fique próximo a ele, acompanhe ele. Hoje, as redes sociais estão aí, tem muito professor que trabalha com isso, acompanha ele, segue ele num congresso, faz uma iniciação científica com esse professor, ou com vários professores. Então, além de aproveitar as oportunidades, aproveite também essas pessoas, que durante os quatro anos, elas farão bastante diferença. E segue o Dan também, né? Que disseram que você também é bem... Eu pago uns micos na internet, vocês não tem noção. Rafinha, qual recado você pode dar aí para o futuro fisioterapeuta, o cara que quer estudar fisioterapia? Eu acho que para o pessoal que está começando, que tem a fisioterapia, que o Dani falou de você ter esse networking, é muito importante, mas eu diria para você ir um pouquinho além das aulas, de você aproveitar uma iniciação científica, de você aproveitar um projeto de extensão, uma monitoria de laboratório, sabe? De você ampliar nisso. porque, às vezes, lá na frente, eu já vi isso acontecer com colegas, você precisava de uma iniciação científica para ficar melhor colocada naquele concurso. No mestrado. No mestrado. E você não teve. Faz diferença. E aí você faz, poxa, por que eu não fiz iniciação científica quando eu estava na graduação? E, às vezes, o estudante, quando ele entra, ele está só preocupado com as aulas e, não, vá além disso. Vá para os projetos de extensão, vá para a iniciação científica. Congressos. Para congressos. Aproveite que o momento de você sugar o máximo de conhecimento que você tem é enquanto você está ali na graduação. E que massa. E eu espero, e a gente espera, né, Léo, que a galera que vai entrar aí, essa nova geração que vocês estão falando também, aproveite muito isso, né? Exatamente. Dani, como é que a gente te encontra na rede social? Como é que a gente pode encontrar o Dani aí? Mando o arroba. Fala seus arrobas, seu site. Pega um avião, vai lá para o Maringá. Pega um avião, vai lá para o Maringá. Enfim, como é que a gente encontra você? No Instagram é arroba DR, é doutor, né? DR, Daniel Vicentini, no TikTok também. Então, para quem é tiktoker aí, ó, me segue lá. Eu não faço dancinhas, mas eu faço... Eu poderia, será? Não, não consigo. Nada contra, mas eu não consigo. Mas eu tiro um pouco de sarro da vida de professor e aluno e... Para deixar essa vida mais leve, né? Porque tem muita gente que vai entrar, acho que é uma vida muito de professor carrasco, né? E eu não sou desse tipo. Acho que o aluno está lá para aprender. Que nem eu já falei, a nota é o menor problema possível ali. Então, é DR, Daniel Vicentini, no TikTok e no Instagram. E no YouTube tem o meu canal sobre gerontologia. Também digita lá Daniel Vicentini, que vocês acham. Dona Rafa, como é que eu lhe encontro aqui no Instagram? É, no Instagram é fiziorafanascimento, mas... Só no Instagram também não estou no TikTok. Vamos pensar nessa outra aí proposta. Eu estou começando. Mas que massa, foi muito bom receber vocês, gente. A gente gostou muito. E é isso, né, Léo? Show de bola. Foi uma aula aqui, só uma horinha, né? Aí foi ótimo. Dani, obrigado por ter vindo em Recife. Espero que esteja curtindo esse calor. Calor, né? Calor em Recife. Vota sempre, vota sempre. Fps é sua casa. Rafa, obrigado por estar com a gente. Foi massa. Foi massa. Gente, obrigado, valeu. Beijo para todo mundo. Escuta a nós aí, Spotify, YouTube. Não esquece não, Léo, por favor. Não fala não. Já puxou minha orelha ali, ó. YouTube, Spotify, Apple. Não é isso? É, então por aí. Segue a gente também, tá? Beijo. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.